E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir Tente Não Rir o Pequenino do canal do Castiel, tá bom? Caso você não conhece o canal do Castiel Você vai encontrar o link na descrição do vídeo E também a gente já trouxe outros Vídeos de Tente Não Rir dos Filmes Tem do TED, tem Todo Mundo em Pânico Tem da série Vandinha também Caso você não for notificado, já tá disponível aqui no canal Beleza? Verdade, meus amigos, a gente tá trazendo todos que vocês estão deixando sugestões Se vocês quiserem de outro Vai deixando aí que a gente vai trazer todos pra vocês Estão junto É isso, gente, então sem mais delongas Já descreve com a fortaleza E já ativa o sininho Então, bora mais um vídeo Bora, meus amigos Por favor, cuidado Calvin A gente não vamos poder Coitado, os pais devem ser retardados É melhor levar ele pra dentro E... Calvin Caralho Nossa, que horror Oxi, mano Mano O que ele é? Um pig meal? Carota de presunto quente Eu sei que você gosta disso Se fizer o que eu quero te dou mais, estou sim Se for judia, mais um pedacinho Oxi Ai, caraca Olha o banho Olha o banho Vai dar banho no neném Ah, vamos lá Vamos todo mundo ficar limpinho Eita porra Caraca Eu acho que ela pôs por aqui Nossa, que cheiro O que foi? Uou O que é? O que é? Ele pensou que eu fosse dizer que estava grávida Eu estou dizendo Não existe nenhum bebê Ele é o cérebro por trás de tudo Leve ele daqui Aquele garoto é um assassino frio Vocês não estão entendendo Dá pra tirar essa cadeira da minha bunda? Relaxa Quando você vai pode precisar dela Eita porra E o balão? Ah, briga 16 pedaços de bolo Bateu meu recorde Também vamos nos divertir Não é meu bebezinho Não é cozinha fofa Não é bom garotinho Um, dois e três Mano 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 Você quer brincar de esconde-esconde, não é? Tá, volta, volta, volta Meu bebê Estou te vendo Meu bebê Estou te vendo Mano Mostra para dormir Nada melhor que o noticiário noturno Meus biscoitos favoritos e leite Mano, ele se comou cookie, né? Bastante com leite Nossa, cara Você não pode parecer assim Por um momento eu pensei que fosse o Chuck Hã? Tinha foda, mano Não parece isso, para Não é ele Desculpa, ele Certeza? Hã? 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 Mano Deixa eu abrir a porta Pro meu amigão Esse é o cara Hã? Hã? Não vai atirar em mim É, mas eu vou Eita, pô Parados, polícia Parados, polícia Eu vou ficar aqui Cheque a casa Guardas negros Venham comigo Dona Branca, fica aí Hã? 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 Eu vou mandar um dos meus assistentes da Punity Records buscar tudo isso aí, viu? Pode mandar ele encostar a caçamba no meu para-choque que eu despejo todinho Hã? O quê? Segurando essa arma de meias vermelhas, você tá parecendo o Zé buscar pé, larga logo isso e vai dormir Hum, você, pô Muito, pô Tô de olho em você Isso Isso Hum Ganhei, aí galera, procurem nos bolsos, vamos lá Tratem de pagar o papai aqui, vamos lá Puta, mano Pode pôr dinheiro aqui no pote Choramingue pra mamãe e não pra mim, bom jogo, bom jogo Maraca, mano Dois Três 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 O que vem depois do três? O quatro, o quatro vem depois do três Hã? Quatro, conta aí Quatro Quatro Eita porra O que que tá acontecendo, Nenê? Hã? Mano do céu Ele tá morrendo Credo Você pode ser muito molenga com os garotos hoje em dia, senão a menor fraqueza eles podem acabar... Oxe Como ele Sou de Detroit Coça na bunda? Eita porra Credo É tão emocionante É, vai, vai Ah E vão pra casa de alguém Está com um gosto estranho Credo, mano Você deveria me vergonha de si mesmo O que que você tá fazendo, Greg? Ele é só uma criança Ô, Derno, Derno Cala a boca, mané Isso é puta, é bom Fanta porra Eu sei, cara O que você tá querendo, rapaz O que que você tá querendo? Enlouqueceu Puta, mano Fala Vó O que você tá fazendo? Eu ouvi um barulho, desci e peguei esse marginal no telefone Devia estar procurando um cofre. Esse marginal. Mas não temos cofre. Mas ele não sabe. Escuta aqui, vem cá. Chega. Negocinho, se amanhã vocês trouxerem dinheiro, eu trago um monte de foto de mulher pelada pra vocês. Tá uma pega. Pega a voz de mulher que não é? Amor, seja delicado, tá bom? Olha o trenzinho. Vão fingir que é um trenzinho, tá? Vão fingir que é um trenzinho, tá bom? O trenzinho é esse. Olha só o trenzinho chegando. O que é isso? Ah! O Nicolas ainda é muito jovem e pequeno pra futebol. Que tal se a gente brincasse de Mímica? Aaaaah! Praticamente se abaixa pra fazer xixi. É. Mímica? Porra. Tá maluco? Vão jogar contra o Detroit. Olha só, por que a gente não embrulha essa coisa feia e leva com a gente? Ah, pois é, sabe como é que é, né? Eu nem me lembro, mas fizemos duas vezes ontem. Duas vezes ontem. Duas vezes? Ah! 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 Parceiro! Sem ressentimentos. Ah! Toca aqui! Tapega! Acabou-se! Caraca, mano! Mano, esse filme é muito bom, gente! Adorei! Gostei! Nossa! Mano, é muito engraçado tudo, mano! Aquele maluco lá, ele é doido mesmo, mano! Ele leva as coisas muito a séria mesmo no futebol. É. E ele fala, cuidado pra não ficar aqui nesse cara. E o cara é só o brinquedo lá da criança todo lá. Melhor é ele. Vão brincar de Mímica? Mano, é um brinca de Mímica? Vocês gostam de brincar de Mímica, meus amigos? Eu não gosto de brincar de Mímica, não. Mano, mas a parte lá da mulher da loira lá que ele pega ela e ele já dá um beijão, não sei o quê. Mano, é a parte dos peitos. Então, a parte... Aquela outra parte lá. A parte do cara é a parte do carro também. Puta! Daí bate! Nossa! Agora a mulher... Eu fiz duas vezes daí o cara... Mano! Era esse gabanto daqui a pouco. Duas vezes? Acho que ele parou pra pensar aí. É. Não aconteceu não. A parte do tiozão do biscoito. Mano, do biscoito já deu uma melada lá e deixou feta, mano. Você é louco, mano. Ai, esse filme aí. Comenta pra gente se vocês já assistiram esse filme. Verdade, gente. Se vocês gostaram do dublado, legendado. Mano, esse maluco aí. Os dois, mano. Ele é sensacional. Ele é os melhores. Eles são irmãos, né? Eles são os melhores, mano. Verdade. Pra mim, de filme de comédia... Os dois. Se os dois estiverem no filme, pelo menos um deles, o filme já é bom. É. Verdade. Comenta o que você achou. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até a gente. E gostando desse vídeo. Muito obrigada pelo celular. Que tamo junto. Tudo bem. Por favor... Olá. Cara, galera... Olhaora lá... Te Da 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 Da. E aí. Eu for incentives bem-vindo de vocês quer grav frightened aém? ... 해... Obrigado.